Bota tiri empurra em caixão mas é se machucar Bota tiri empurra em caixão mas é se machucar Bota dinheiro em puíca, chau, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar É, pra acertar na xeraca dela Ela pisando pra eu parar Bota tudo cheiro e bota na xeraca dessa mina que gosta de sentar É uma seta na xeraca dela e ela pisando pra eu parar Bota tudo cheiro e bota na xeraca dessa mina que gosta de sentar Tô, falou que ela é braba na cama Agora eu tô beijando pra mim devagar Tô, falou que ela é braba na cama Agora eu tô beijando pra mim devagar Bota tudo cheiro e bota na xeraca dessa mina que gosta de sentar Bota tudo cheiro e bota na xeraca dessa mina que gosta de sentar Bota tudo cheiro e ae, 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 ae A pele é da meu cão de xerica, ela é um super cão Tudo que eu mandar ele faz na disposição Xeracão subindo, xeracão no chão Xeracão subindo, xeracão no chão Xeracão subindo, xeracão no chão Xerecão subindo, xerecão no chão A pele da meu condi xere, ela é um super pão Todo que eu matar ele faz na disposição Xerecão subindo, xerecão no chão Xerecão subindo, xerecão no chão Xerecão subindo, xerecão no chão Faz barulho pra ela aí pô Que ela acabou de chegar DJ Ule, pô Não tá se referindo a mãe da putaria Da qualquer uma não, pô Falei mãe, não filha